Fala galera que assiste ao Globalogia, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Emílio Garcia e no programa de hoje nós vamos falar sobre democracia. Como sempre, eu gostaria de lembrá-los que o 120 segundos é baseado na dúvida de vocês. Então não se esqueçam de deixar os seus comentários aqui embaixo. Uma outra coisa que nos ajuda bastante é o seu joinha, então ajuda o Globalogia a crescer um pouquinho mais. Eu vou tentar explicar pra vocês o que é democracia em 120 segundos começando agora! O conceito de democracia surgiu pela primeira vez em Atenas, na Grécia Antiga. E ele estava principalmente ligado ao povo escolhendo seus governantes. As ideias modernas de democracia, elas voltam a aparecer no século XVI e XVII frente aos problemas encontrados pela aristocracia. A diferença básica entre os dois sistemas é que na aristocracia você herdava o direito de ter poder e na democracia o poder deveria sair da mão dos herdeiros e passar pra mão do povo. E o que eu vou apresentar aqui pra vocês são quatro características esperadas do que a gente chama de democracia moderna. O primeiro ponto que a gente pode usar pra definir democracia é que é um sistema político baseado na disputa pelo poder. Isso aconteceria porque na democracia as pessoas do povo escolhem os seus líderes dentre pessoas do povo. As ideias dos representantes eleitos pelo povo têm que vir do povo. Um segundo ponto importantíssimo da democracia que define uma democracia moderna é o papel da população dentro desse sistema político. É nosso papel conhecer o que está acontecendo no nosso país e entender o que os nossos políticos pretendem e o que eles estão fazendo. O terceiro ponto é que o cidadão ele também tem direitos dentro desse sistema democrático. E na maioria das vezes esses direitos eles são básicos e defendidos por leis internacionais. O quarto ponto fundamental de um sistema democrático é que ele é um sistema baseado em leis. Por que essas leis são importantes? Porque elas garantem o direito do cidadão, tentam manter a ordem e ela limita os poderes dos nossos governantes. Segundo as leis de estados democráticos, todas as pessoas são exatamente iguais perante a lei. Além disso, todas as pessoas em um estado democrático têm direito à defesa. Quem defende esses quatro princípios básicos acredita que essa é a melhor maneira da gente conseguir melhorar a qualidade de vida da população. É isso! Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um abraço!